Olá queridos amigos da Rede Vida, falamos que vivemos um tempo de iluminação, mas nunca vimos tantas pessoas existencialmente perdidas, quer seja no seu individualismo, quer seja nas suas paixões desordenada, quer seja nas suas frustrações ou depressões, perdemos o senso de que a luz vem depois de um tempo de trevas, de que uma aurora que vai dando aos poucos a claridade para as coisas depende antes da escuridão, as ciências e suas técnicas parecem ter tirado do mistério o seu lugar, as instituições como a igreja, que antes foram a aurora para as ciências modernas, fundando universidades e fomentando as pesquisas, hoje são acusadas de serem obscuras e retrógradas, é importante lembrar que nossa alma tem uma sede, que não é só de respostas ou de técnicas para resolver os problemas, nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo e por isso contemplar a aurora da fé nos dá mais alegria do que admirar um avanço científico, que em alguns casos aliás pode até diminuir nossa dignidade humana, é bom pensar, é isso aí, um grande abraço e permaneçam em Deus. Tchau